Eita, eita, que tá vindo. Que negócio o cheiro... É muito chique pra mim, não foi com o meu paladar não. Prefiro o nosso. Olha isso. Até o pão é muito bom também. Nossa, essa cara. Melhor entrada. Boa tarde, gente. Olha aqui a volta dos vlogs. Oi, galera. Estamos em Juazeiro do Norte. Dá um oi mozão de novo. Vai tudo bom, galera. E hoje a gente veio aqui no Plaza Shopping. Num lugar que muita gente já tinha me indicado vir. A Lu já tá com fome. Morrendo de fome, Lu. E esse lugar que muita gente já tinha indicado vir. Que é o Graveto. É um restaurante bem chiquezinho. E a gente veio como. Chinelo. Mas é isso, é a vida. E vamos conhecer esse Graveto. Os amigos aqui. Vocês vão, né, também entrar? Vão. Aqui, ó. Todo mundo vindo a trupe das Havaianas. Havaianas patrocinam nós. Mas dá pra entrar por fora, eu acho. E ele também fica dentro do shopping. Bora entrar. E aí, mozão, qual a sua expectativa? Ai, eu quero comer o macarrão. Aqui, gente, ó. São exatamente 4 da tarde. Nós não almoçamos. E vamos comer aqui, né? Nossa, olha aqui, ó. Eu quero sentar aqui com vocês. Esse aqui, ó. O lugar perfeito pra uma reunião de negócios, né? Ai, gente, o meu Deus do céu. A manilha que a gente vai apresentar hoje. Já tá tudo ok, né? Já tá tudo ok. A gente tá pensando nesse aqui, ó. Esse Royal Salute 160. É, né? Perfeito. Vamos pedir três logo. Já escolhemos o nosso prato principal. Pedimos uns drinkzinhos pra experimentar também. Ou pedimos entrada, né? Entrada e os trinquezinhos. O bom de ir com a galera é que você pede um monte de coisa e vai dividindo pra todo mundo experimentar. Sabe de queijos. Acompanha de geleia de damasco. Nossa senhora. Ainda viu o que é? Aqui é presunto parma, né? Presunto parma. Urra. Copa. E aqui é o que mesmo? Geleia de damasco. Nossa, gente. Queijo bolosola. Aqui é o nosso carpaccio de buí. Achava que o carpaccio era aquele que é... Como é o outro nome daquele que faz cru também? Tartar. Tartar. Muito tomate fresco. Presunto parma. Sobre a torrada semi-italiana. Com queijo. Hum! O gorgonzola é muito gostoso. Ai, tá chegando uns drinkzinhos. Mas... Drink defumado. Com café. Ai, com café. Olha aqui, gente. Que legal. É tão tropical. Tropical? É. As frutinhas. Mas tropical não é cítrico, não? Não. Nossa, gente. Gostoso, viu? Ele falou que você mistura aqui, ó. A geleinha. No queijo. Ai, pega com o que? Com gafo, é? Com pratinho. Ah, era. Vou ter aqui. Vamos lá. Tô muito bom. Vou pegar aqui um presunto aqui também. Sai com o que? Tinha. Hum. Deixa eu experimentar aqui o... A brusqueta. Tem um presunto também. Só que eu... Eu achei que eu gostei desse presunto parma. Esse presunto parma, eu acho que é muito chique pra mim. Não foi pro meu paladar, não. A mistura com o molho fica muito gostoso. Só que esse presunto aqui é muito refinado pra mim. Prefiro o nosso. Aqui tá sem ninguém ainda. Tá cedinho, a gente vê o horário perfeito. Tá vazio, então não tô com vergonha nenhuma. Pega aqui, taca aqui, aí bota aqui. Estão servidos? Vamos comer. Hum. Esse negócio aqui é muito bom. Tem um molhozinho muito bom, é tipo uma maionese. E aí tem algo... Não sei, tem algo aqui muito gostoso. Até o pão é muito bom também. Nossa. Melhor entrada. Uma saladinha, né? Sim, é. Deixa eu não botar aí, não. Aí fecha. Eu fechei pra facilitar, mas... Hum. Nossa. Tem, 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 tem. Olha como é chique aqui. Vai até descendo ali pro sol não pegar em nós. Olha isso. Meu senhor Jesus. Faz a colher de pegador. Brinca. Bota um tomatinho. Saladinha, ok. Eita como fica bonito. Ele falou, né, que dá pra comer sem nada. Vamos experimentar sem nada. E depois a gente bota a torrada que vem junto. Olha aqui. Pega a saladinha. Olha o queijão. Olha como ele é, ó. Fica só. Fica só o queijo. Hum. O jogo. Tem uma... Tem uma bordinha aqui, ó. Tem uma bordinha aqui, a gratinada. A massa folheada, gratinada. E aí dentro que fica o negócio, né? Vou pegar uma torradinha aqui que é servido junto. Taca aqui. Muito obrigado, viu, meu querido. Taca a folha. Taca o tomate. E manda pra dentro. Hum. As entradas foram todas eliminadas. Comemos tudo já, Maria. Eita, eita, que tá vindo. Gente, que negócio o cheiro... Rafa. Fala, minha irmã. Meu Deus do céu, olha isso. O tamanho desse camarão, menino. Tá vindo aí também? Filhé-mehão gratinado. Tudo vegetariano. E o risoto da Lu. Aqui, ó. O vegetariano. Olha como tá bonito. Eu fui triste, eu não lembro não, viu? Lula, camarão. Lagosta, polvo. Eu tô doido por esse polvo. A gente chega se quer me vender. E o bom é que, assim, ó. Ela fala que serve quatro. E realmente é muito bem servida. E tem o lagostoso. Hum. Vamos começar com o polvo, que eu tava na vontade. Eu amo muito polvo. Olha o marinho. Aqui, ó. Bem maciozinho. Vamos ver a lagosta. Você comei lagosta, não? Tô, tirou. Mete junto com o arrozinho. Vamos jantar? Quer saber de vocês. O que vocês acham? Vocês já comeram, né? Uma paella. Gostosa. Sensacional. O polvo tá uma delícia. Nossa, só o arroz. Dá pra comer só o arroz. Sem nada. Tá acostumado a comer isso aqui. Meus dentes tão tudo tremendo. Dá pra não cair, viu? Abre o marinho. Não fala nada. É só comentar aqui se vocês já conheciam esse restaurante. Se já vieram, né? Inclusive, como eu falei no começo do vlog, esse daqui é um dos primeiros, de novo, né? Que tamo tentando voltar. Comentem o que vocês acham e tudo. E agora vamos só aproveitar esse aí, jantar. A gente serviu os nossos pratos. Tamo cheio. E o bicho ainda tá aqui inteiro. Fala que serve quatro pessoas. Serve mais. Com certeza. Com certeza mais. Aqui ainda tem mais da metade do bicho. Só acabou o polvo, né? Que nós comemos tudo. Aí a Lua tá aqui no dela. Bonito, olha isso aqui. Com legumes, né? E cogumelos. Queria muito experimentar outro prato. Então ainda pedimos esse daqui. Que eu esqueci o que é. Que é a mesma? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Não tem nada. Vai ser o próximo aqui a ser atacado. Vamos lá pro segundo round agora. Meu Deus. Olha que coisa bonita. Ai, com macarrão. Bora. Nossa senhora. Quando você come macarrão, você sente o gorgonzola bem presentão. Ave Maria, que negócio bom de cair de boca. Que negócio bonito, gente. Qual vocês iriam preferir? A paella ou esse macarrão? A paella tava muito gostosa, mas esse macarrão... Tá cheio, tá, menino? Eu tô, não aguento mais. Olha. Falta ali que ele derramou até doido. Ave Maria. Olha o sofá do povo, menino. Vai ser caro ver a porta fica mais caro se derramar mais no sofá. Ave Maria, eu acho que como se nada tivesse acontecido. Ele disfarçando aqui. Ninguém vai nem perceber. Ah, gente. Nota mil pra esse macarrão. É que eu acho que esse negócio de paella, frutos do mar, é um negócio muito chique. Aí aqui é um negócio que... É a gente como a gente. Isso daqui é a gente como a gente. Como a gente é um filé mignon, né? Amor, se tu não se acha filé mignon, me acha só filé mignon, filé de primeira. Sensacional o molho. Gostinho de queijo, macarrão no ponto. A carne nem se fala. Macia. Que sabor. Maspei o pratinho, comi bastante. Folhas, cadê o meu folhas? Aqui. Vale o meu folhas desconstruído, né? Desconstruído. Adorei esse meu folhas. Uma copota de morango com vinho. Ah, que legal. Aí como é que faz? Você pega assim mesmo? É. Na mão? Não. Ah, tem a colherzinha ali também. Ô, rapaz. Rapaz, é só uma sobremesinha dessa. É pistache? Colvo. Colvo? Colvo. Colvo? É pistache? Não, couve? Ah, tá. Você pega aqui, né? O negócio. Aqui, ó. Creminho. Ah, esse creme tá tão cheiroso. Ele tem cara de ser gostoso. Aí pega aqui uma geleiazinha. E a farofa de pistache. Piste pistache. Vamos ver. Nossa, o creme é muito gostoso. Agora vamos pro... Pro segundo. Me dá uma... Minha colher. Esse daqui come como? É na colher? Corta? Corta. Ah, corta. Ai, e dentro tem creme também, ó. Olha como é dentro. Eu peguei com a mão. Cortei com a colher pra pegar com a mão. Aí bota um pedaço de sorvete. Você tá pegando tudo com a mão, a colher tá sendo só. Meu Deus, que sobremesa gostosa. Tudo aqui é maravilhoso, velho. Essa daqui... Rapaz, não é demais. Uma coisa coisada desse. É, você tá com coisadinha aí. Aí taca no... Isso, taca tudo. É, eu não pensei em comer assim, né? Mas foi uma maneira mais inteligente. Ou mais ou menos, né? Porque não tá indo aí. É difícil. Não, mas depois daquele drink que tem fumaça... Não, a menina depois do drink de fumaça virou outra pessoa. Isso. Não vai. Não. Abre, Maria. Vai, pega o rápido antes que cai. Vai cair, vai cair. Não vai dar certo, vai. Ah... Pera, pera. Ah, meu Deus do céu. Não, não. Não, não, pera. Grudou, grudou. Vamos lá. Vai, vai. Descalibrar a minha garota. Descalibrar a minha garota. Ação. Agora vai. O creme branco é uma delícia. É muito bom. Nossa, que delícia. Verdade, o atendimento da Tamil, viu? A gente comeu com o pé pra Claudir com a mão. Verdade. Vai, descreve aí o almoço e o jantar em uma palavra. A comida sensacional. Descreva em uma palavra. Descarregou também a dupla, hein? Eu vou aí. Vai de novo. Maravilhoso. Não, desce não, não. Maravilhoso. E é isso. Não, galera, essa é uma palavra adorável. Adorável. Agora sim. Todo mundo tomou o mesmo drink. Todo mundo tomou o mesmo drink. É, então... É, todo mundo tomou o mesmo drink. Entendimento, né? Nota mil. Aqui, ó, nosso amigo. Nossa, meu, olha, o nome dele, ó, Graveto. Do lado da... Gomes, Gomes. Gomes aí se garantiu demais, gente. E é isso. Agora sim, finalizamos tudo. A gente entrou aqui quatro horas. São exatamente seis. Deu tempo de comer, tomar uns drinks, aproveitar e relaxar muito bem. Acho que aqui é um lugar pra isso, né? Pra comer com os amigos, conversar e curtir. E eu queria saber o que vocês acharam desse estilo de vídeo. Deixa o comentário aqui. Se inscreve. Estamos quase chegando em cem mil seguidores, né? Agora a buchinha tá cheia. E partiu casa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí